Perdeu, veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fuda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda ao bebê tosido Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda ao bebê tosido Porque sua amiga deu, sua prima deu